O que será mudar para ser o que já sou? Se será mudar para ser o que já sou A gente não quer só comida A gente quer poder e quer brilhar ao sol A gente não quer só dinheiro A gente quer respeito e representação A gente não quer só comida A gente quer prazer e quer o seu Tenção O que será mudar para ser o que já sou? É num binário sem defeito É num binário barco de peitos É num binário a pex entre si É num binário sem defeito Mudar para ser o que será mudar para ser o que já sou? Quero estar nua e ainda me ver Quero estar nua e ainda me ver Quero te dizer meu nome e você entender Eu quero a magia no mundo real Não quero nada comum ou igual É num binário a barco de peitos É num binário a pex entre si É num binário a sem defeito É num binário a barco de peitos É num binário a pex entre si É num binário a sem defeito É num binário a sem defeito É num binário a pex entre si I want this cloud of sensual desire to condense And rain upon me warmly I want you to reach a different conclusion I want you to reach a different conclusion I want my body to be my body I want my body to be my body I want my body to be my body Body, 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 body My body, my body To be mine, to be mine, to be mine Body, to be my body, to be my body Body, 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 body Body, 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 body Body, body, body Body, body, body 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 My razor in their mouth I'm the one to bleed When it ain't cool No more pain Heart all over again I'm warming up the oven Spread the lotion Can I cut you open? What will I do? If I shoot you Maybe can you shot too? Smashed down, broken down I won't put the fucking gun down My razor in their mouth I'm the one to bleed When did it go? When did it go? My razor in the mouth To future one I can't shoot too This girl kicked out This girl kicked out Why would you want to fucking touch the truth When I'm the one to bleed When it ain't cool I'm the one to bleed Little one to bleed I'm the one to bleed I'm warming up the oven Spread the lotion Can I cut you open? Can I cut you open? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Flash against flash I feel you getting wrecked Flash against flash My pussy's getting wet Move the hips slowly Move the hips slowly Move the hips slowly Move it slowly Kissing on your dick Rubbing on your leg Breathing on your ass My pussy's getting wet Kissing on your dick Rubbing on your leg Breathing on your ass My pussy's getting wet Flash against flash The gift of the cheese We're combating everything A single breath Sharing our bodies Wake up to the smell And the sound of our love Rubbing you Flicking you Metal Walking your neck Ascending to our divine path Inside of me I found you Addictive And the sound of our love Deep down Deep down Flash against flash I feel you getting wrecked Flash against flash My pussy's getting wet Move the hips slowly Move the hips slowly Move the hips slowly Move it slowly Kissing on your dick Rubbing on your leg Breathing on your ass My pussy's getting wet Kissing on your dick Rubbing on your leg Breathing on your ass My pussy's getting wet Flash against flash mijn PTSD jibe иг Ik Jean 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 Rusty Jean 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Play with you, ride you, fuck you I'm gonna play with you, break you But I will play down with you Tie me up, tie me down Not gonna break down Gonna be a showdown 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 Let that break him down Knock down Drag down I'll never be your lover I'm gonna make you suffer You stupid motherfucker I'll never be your lover I'm gonna make you suffer You stupid motherfucker Motherfucker Sucker Lover 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.